As primeiras impressões do clube têm sido positivas. O clube está a tentar proporcionar-nos todas as condições para que nos possamos sentir confortáveis e bem. E por isso tenho-me sentido bem. Também o grupo todo de trabalho e, portanto, tem sido positivo até agora. É assim, a adaptação é sempre normal, como de todo lado. Há sempre aos poucos, há sempre aquela desconfiança ao início, mas que é perfeitamente normal. Os treinos têm sido como as pré-épocas normais, exigentes. Com muitas cargas físicas para já, mas dentro do normal. O grupo também nos recebeu, os colegas que vêm de fora também nos receberam bem e isso é o mais importante. Como eu disse, a pré-épocas é mesmo para isso. É a exigência, é o conhecimento, é a integração da equipa. A equipa técnica também, aos poucos, está-nos a impor as suas ideias que querem ao longo da época. Mas sim, é gradualmente, aos poucos, estamos a implementar as ideias que o Mister quer. Mas o mais importante para já é criar ligações e laço entre os colegas de equipa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.